Oi gente, hoje é domingo, dia das mães, feliz dia das mães, pra todas as mamães que acompanham aqui o canal Minha mãe tá lá atrás com a minha avó, o Miguel tá ali na frente correndo Miguel não para, a energia dele é muito grande, olha ele subindo no banco Cansei, tava correndo com o Miguel Estou numa super aventura aqui Nossa senhora Pula Já Aí, pula, isso Vai, um, dois, três, e vai, pula Passeando na rua, entramos na minha avó, apaixonada por copos e polos, né avó? Você vai querer um copo hoje, vó? Muitos copos, azul, vó, olha esse aqui que bonito Tem verde Esse é grandão, ó Você vai querer pote, vó, hoje? E tem isso aqui É copo também, tudo copo Tá bonita, vó, tem várias cores, ó Você falou obrigado pra ela? Obrigado 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 Que... Que... E olha o que eu ganhei de dia das mães Uma flor, duas flores Por que você me deu duas flores, amor? É bonita essa daí Três flores Cada uma representa um filho Você quer ter mais dois, amor? Nossa senhora, então tá faltando flor aqui Você tá escorregando? Gente, acordamos E o Miguel já pediu pra descer a escada Tô aqui na frente Que tem esse morrinho E agora eu vou pegar a bicicleta Eu falei, espere que a mamãe vai pegar a câmera pra te filmar Aí ele parou de escorregar E aí eu tô ouvindo uma música tão linda Que eu sempre compartilho lá no Instagram Que é essa daqui, ó É do Leandro Borges Ó, é linda, gente É linda, ó Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram Me disseram são grandes demais pra você Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse, vai em frente Eu contigo estou Eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte com ele Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Ai, gente, essa música é linda Vou deixar aqui embaixo pra vocês É Deus e Eu o nome da música E essa música eu acho que ela define assim Quando a gente falava pra alguém O que a gente queria Muita gente falava que não Que a gente não ia conseguir comprar uma casa Vender um apartamento e comprar uma casa Nunca que vocês vão conseguir Então hoje já é dia seguinte Outra a gente passou o dia todo com a minha mãe Com a minha avó Eu achei incrível o dia das mães Porque todo mundo passa real assim Com a mãe E a gente também deu flores pra minha mãe E pra minha avó Porque a minha avó me criou junto com a minha mãe Então a minha avó quase sempre morou junto com a gente E ela também teve a parte dela como mãe na minha vida Então eu agradeço muito a Deus pelo Miguel, sabe? Por ele também conviver com a minha mãe e com a minha avó Do jeito que eu convivi Do jeito que eu passei a minha infância Ô, meu amor, você tirou a sujeira? Tá Me conta como foi o seu dia das mães E o nosso foi assim Foi passar ao lado da minha mãe e da minha avó E eu sei que vocês vão perguntar da família do Osmar A família do Osmar não mora aqui perto da gente Eles moram em outro estado E o Osmar não tem a mãe dele O Osmar perdeu a mãe dele quando ele tinha 12 anos Acho que a gente já falou sobre isso aqui no canal Mas pra quem não sabe quem tá entrando agora Papai É, meu amor, papai já tá chegando Olha a cor do seu pé Tá suja Tá suja, né? Na verdade o dia das mães não é só no dia das mães Dia das mães é todos os dias do ano Mas eu acho muito legal ter o dia das mães Porque a gente dá uma pausa pra passar com elas, né? Os gatos Os gatos Ele tá querendo mostrar os gatos pra vocês Conta, Miguel Olha o Miguel aprontando, ó Ele descobriu que dá pra rolar Olha o meu Deus Olha a cor do seu pé A Nina A Nina A Nina A Nina A Nina A Nina E aí, tá molhando tudo no meu pé Vai, Miguel Rola de novo Olha a mamãe Eu vi, amor Sobe, sobe Olha que o Miguel aprendeu Sobe, sobe, sobe Vem, vem Não, porque aprendeu Ele aprendeu Ele aprendeu Eita Vai Ai, Jesus Ele desceu Ele desceu tão rápido da outra vez, né? Olha Uma vez Mais uma vez? Vem Uma vez A voz tá fazendo barulho Barulho E... Leitou Vai Tá torto Olha a cor da bunda Olha a cor da bunda